Começando quente aqui o nosso jornal nessa segunda-feira e essa informação agora vai te mostrar porque que é quente, sabe por quê? Um carro pegou fogo, gente, ontem à noite no bairro Jardim Alice, em Visconde do Rio Branco, olha só, de acordo com o corpo de bombeiros, olha as imagens aí na sua, aquela altura da chama, gente, olha só a fumaça, impressionante essas imagens do carro que pegou fogo lá em Visconde do Rio Branco, no bairro Jardim Alice, de acordo com o corpo de bombeiros, o carro, ele estava com três ocupantes quando começou a vazar combustível, gente, o fogo começou no capô do carro e em pouco tempo tomou todo o veículo. Felizmente nenhum ocupante ficou ferido, viu, e as causas do incêndio ainda não foram identificadas, as chamas atingiram, inclusive os fios ali de luz que passavam perto, né, com isso algumas casas do bairro ficaram sem energia elétrica, mas a empresa responsável foi até o local, restabeleceu a ligação em poucos minutos, viu, poucos minutos, então o pessoal não teve muito prejuízo, prejuízo financeiro ali no carro, né, felizmente os três ocupantes conseguiram escapar, mas olha a chama, gente, olha só, no momento ali que foram feitas essas imagens, estava acontecendo, chama atenção pela altura, né, e a força das chamas ali que estragaram todo o carro ali, né, deram fim neste veículo e as causas desse incêndio serão apuradas. Obrigado.